Júlio teve uma situação que começou a dengrigolar a minha relação com o Novo. Que foi? Júlio. Foi uma entrevista que eu dei pra Veja, pro Quintela, pro Sérgio Quintela. E ele me fez lá 50 perguntas e a última ele perguntou. Sabará, diretamente, francamente, sem enrolar, sem enrolar. Quem foi melhor na pandemia até agora? Bolsonaro ou Dória? E você falou Bolsonaro. Falei Bolsonaro. Eu expliquei por quê. Na verdade eu respondi Zema. Aí o Zema. O Zema foi melhor que... Pô, o cara... Ah, pô, você foi totalmente político. Fui político. Falei, não, legal, entendo. Por que o Zema? Ah, porque o Zema, pô, melhor na taxa de mortes, não brigou com o Bolsonaro. Não, mas assim, eu quero saber... Polêmica aqui, meu. Bolsonaro ou Dória? Eu falei, cara, vamos falar tecnicamente? Pro morador do Brasil que precisa do Estado, que é a pessoa mais vulnerável, que precisa do Estado, quem foi mais beneficiado, quem beneficiou mais essa pessoa foi o Bolsonaro. É, por causa da política de auxílio, né? Cara, foram três coisas que eu citei na entrevista. Primeiro, o repasse de verbas para os estados e municípios a mais, que teve. Ninguém falou, mas teve. Eu sei porque eu fui secretário, eu fiquei acompanhando. Então, o Bolsonaro repassou uma verba para a saúde muito acima da média para os estados e municípios durante a pandemia. Quem agradeceu? O Zema agradeceu, o Leite lá do Rio Grande do Sul agradeceu, mesmo sendo do PSDB. Teve um, dois ou três que agradeceram. Os outros que são mais oposição, deixaram passar, não avisaram a população que estavam fazendo isso e ficaram atacandinho, entendeu? Entendi. Mas eu vi quanto que foi, entendeu? Ficaram atacandinho. É muito bom. É verdade, né? Beleza. Segunda coisa que o Bolsonaro fez, o governo federal fez pelo Guedes, foi as linhas de auxílio e de crédito para empreendedores. Teve muita gente que não conseguiu acessar, mas teve muita gente que conseguiu acessar. Que aí não é auxílio emergencial dos R$600. É outra coisa. É linha de crédito. Exato. Sua empresa está sem fluxo de caixa, você está ferrado. Tem que pagar os salários. Tem que pagar os salários para não mandar nego embora, para continuar a coisa funcionando. Até porque nenhuma empresa quer mandar embora, porque também é um custo danado. Óbvio. E também, cara, você não... Pô, você não sabe quando que vai durar a pandemia. Ninguém sabia no começo, entendeu? Mas inteligente era... É manter. Vai passar, é. Exato. Vocês lembram. A gente falou assim, daqui a três meses já acabou. Com certeza. Então, essa linha foi muito importante. Eu conheço, porque eu rodo muito a cidade, sempre rodei, muita gente, milhares de empresas que conseguiram manter os empregos por causa dessas linhas. Segunda coisa, muito importante. E terceiro, o auxílio emergencial, que era 200 que o Bolsonaro tinha proposto, mas era 200. Não era zero. Entendeu? Dos 200, no Congresso, os caras empurraram para 600. Que melhorou? Óbvio que melhorou. Mas, cara, eu conheço o Guedes, tá? Eu conheço o Guedes pessoalmente. Inclusive, fui para Brasília para encontrar com ele, para entender qual era a política do governo federal durante a pandemia. Não fiquei só aqui, no Twitter, entendeu? Eu fui lá. Peguei o voo, fui para Brasília, igual fiz ontem. Sentei lá e falei, e aí Guedes, me explica, cara. E aí, essa barata, tal, 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 tal. Ah, legal. Obrigado pela explicação. Eu vi o cara se esforçando para caramba, entendeu? Para conseguir cumprir os 600 reais. Os 200 iam durar mais. Ia ferrar menos a economia. Mas ia ajudar as pessoas. Virou 600. Então, cara, posso falar? Nesse momento, o pessoal fala, ah, mas você é liberal, né? Como é que você defende um auxílio emergencial do Estado? Eu falo, pois é, não foi o Estado que mandou fechar? Então, em condições extremas onde o Estado anda fechar, ele tem que ajudar. Em condições normais, não. Aí tem que deixar o livre mercado funcionar. Então, é... Até eu não sei se eu concordo, na verdade. Eu acho que eu... É que eu, na verdade, eu gosto muito da ideia de renda entrando todo mês, independente do que a pessoa faça. Eu acho que isso pode... Todo mundo gosta. Eu sei, mas não para mim. Eu tenho dinheiro, tá ligado? Para as outras pessoas, porque eu acho que isso põe elas no jogo, tá ligado? E quando alguém está no jogo, o cérebro dela muda. Sim. Ele não está mais... Não, e cara, pensa, é liberal isso. O que eu discordo, quando o Estado quer operar as coisas, entendeu? Então, eu vou operar um supermercado, o Correios. Eu quero entregar agora a correspondência. Por isso que dá merda, entendeu? Porque o Correios não é para ser do Estado, entendeu? Agora, quando o Estado te dá uma renda... O Estado pressupõe blá, 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 não sei o que. Agora, te dão dinheiro e você vai pegar esse dinheiro e vai usar como você quer, está no jogo, entendeu? É liberal isso. De verdade. Se você pega os estudos mais liberais, mostram que renda básica, renda mínima, funciona como uma ferramenta liberal. Desde que o Estado não opere a situação. Ele te dá o dinheiro e você vai. Não dá não, ele devolve. Devolve. É que tem gente que recebe que não pagou imposto. É verdade. Mas os antepassados deles pagaram. Pagaram, alguém pagou. Alguém pagou. A sociedade recebe de volta. E vamos ser sinceros, a gente está vivendo da riqueza dos mortos, não é ligado? Ninguém aqui realmente construiu essa maravilha que a gente vive. A gente é uma construção de 10 mil anos, porra. Sim. 10 mil anos. Claro. É isso, 10, 15. É, por aí. Caralho, o monarca vai muito longe. Caralho. Tem que ler o Sapiens. A gente estava falando. Mas, enfim, então, eu coloquei nessa reportagem a justificativa do porquê que eu achei que o Bolsonaro foi melhor que o Dória. Que me gerou um puta problema político. Mas você tinha que ter falado o que, então? Ele tinha que ser aquele político blasé para não ganhar a eleição. Então, mas é aí que entra o negócio da centralização do ego e da questão do Amoedo. Porque ele já estava num frenesi, que essa é a palavra. Anti-Bolsonaro. Anti-Bolsonaro no Twitter de San Diego. Não, 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 não. Bolsonaro, porque impeachment e não sei o quê. O tempo todo. Que, inclusive, eu pedi para dar uma segurada. Eu falei, meu, porra. E se vai que a gente não quer tanto criticar na eleição também? Porque politicamente nem é interessante. E por que eu tenho que concordar com tudo que esse cara está falando e tal? E ele saiu da presidência do Novo no começo desse ano. O João Amoedo? Para dizer que ele se tornou apenas mais um filiado e agora tem uma governança tal. Que não é verdade. Como é que eu descobri isso? Sendo expulso. Eu vou contar para vocês o processo. Mas essa entrevista foi... Mas ele não é presidente agora? Desculpa. Não, ele não é mais. Desde o começo do ano. Mas foi uma jogada que ele fez para continuar lá sem estar lá, entendeu? Só que... Não, meu, não. Eu sou só um filiado. Só que se você reparar, a cada cinco tweets, quatro é o Novo é não sei o quê, não sei o quê lá. Bom, se você está falando esse nome do Novo, então você é o Novo, amigão. É, faz sentido. E assim, e coloca posições, né? Por exemplo, eu vou citar aqui a minha entrevista no Pânico que eu falei que o Maluf fez obras relevantes em São Paulo. O Amoedo pegou a minha fala, jogou no Twitter e falou espero que o diretório municipal tome as providências. Você é um filiado? Filiado faz isso? Entendeu? É filiado pode fazer isso, mas se ele se... E mandou mensagem Mas quando o filiado é o Amoedo, né? É foda, né? É foda. E mandou WhatsApps para os caras, inclusive cobrando. Porra, sabe que assim... Ah, é? Então, acho que ele... É, verdade. O Amoedo, se ele quisesse realmente deixar o partido tomar o próprio rumo, criar as próprias pernas e funcionar como um consenso social e não como um consenso mental dele, ele tinha que ficar quietinho e deixar acontecer. Isso é democracia. O problema não é só o que ele fala. Tem uma coisa dentro do partido que, para mim, é o que mais prejudica, a tal da Comissão de Ética Partidária, que é uma espécie de uma polícia que tem dentro do Novo, que ninguém sabe quem são os caras. São cinco caras meio enigmáticos, assim. Quem são? Não sei quem são. Ninguém nunca viu. E eles são nomeados pelo Diretório Nacional, ou seja, eles não estão envolvidos no dia a dia do Municipal Estadual de Nacional, do Municipal Estadual, porque o Municipal, quem elege os presidentes e vice-presidentes do Municipal são os filiados de cada município. Quem elege o presidente e o vice-presidente do Estadual são os presidentes e vice-presidentes dos municipais. E o Nacional, por enquanto, é os caras que começaram com o Amoedo, entendeu? Não deu tempo de renovar. Então, lá no Nacional, é o Amoedo que manda. E, assim, quando eu digo o Amoedo, é ele e esses caras, entendeu? É um grupinho. Até você não sabe quem é? Alguns eu sei. E outros não. Outros eu descobri, que eu fui atrás. E outros eu não sei. Caralho, existem mistérios até pra você. Muito pouca gente sabe quem são esses caras, entendeu? Por que um partido é tão misterioso, mano? Então, aí que tá. Pra esse tipo de situação acontecer, pra garantir que a agenda que o Amoedo e esses caras querem aconteça, tá? Então, essa é a parte, vamos dizer assim, nebulosa do novo. Pô, mas eu acho muito toxico, porque, assim, você tava falando, esse caso específico aí do pânico, você tava falando de algo legal que uma outra gestão fez. A pergunta do Emílio pra mim foi direta, assim. Sabará, quem você acha que foi um bom prefeito em São Paulo? Falei, uma pergunta chata de responder, que você fala... Vai queimar... Qualquer um que eu falar é uma merda, entendeu? O certo, se fosse hoje, eu ia falar assim, ninguém, vou ser eu, Sabará prefeito, vai ser o único prefeito bom, beleza. Podia até escolher assim. Ah, eu ia melhor, tá, beleza, uns 15 mil antes. Isso, ok. 15 mil vezes. Só que aí eu falei assim, da cidade, ele falou, ou do estado de São Paulo, os melhores prefeitos? Não, aqui na cidade. Cara, se for parar pra pensar em obras, o Maluf, eu acho que foi o que mais fez obras, cara. Qualquer Faria Lima que você tenha que chegar, Juscelino, Roberto Marinho, os túneis e tal, eu lembro, foi a minha fase de criança, entendeu, aqui em São Paulo, que eu lembro que tinha óbvio pra caramba. Agora, justifica o cara ter roubado e feito o que fez? Não, uma bosta o cara ter roubado, foi condenado, foi preso, uma merda, não deveria ter roubado. Até a Interpol procura ele, né? Sim, sim, não, já pegou e já foi preso. Já pegou, a Interpol procura ele. É, por causa da assinatura do dinheiro que foi pra fora, né? Ah, é. Mas, sim, mexeu com ela fora, o que eu falei é com relação às obras e deixei muito claro. Beleza, meu, é meio politicamente incorreto falar a palavra Maluf? Talvez seja, entendeu? É meio complicado falar. Mas, assim, Mas é o que é, né? Se ele for o cara que mais fez obras, foi o cara que mais fez obras. Pô, eu poderia ter falado dos caras, falaram, não, cita o... Mas e as outras áreas do governo dele? Tipo, segurança? Ah, então, eu nem cheguei, porque não deu tempo. Sabe como é o pânico, né? Aquela confusão, né? Vira aqui, não sei o que. Ah, Marisa Monge tá chegando, vou ter que fazer... Então, eu fui e falei super rápido e falei, olha, se eu fosse falar de obras, eu falaria do Maluf, mas é difícil e tal, porque ele também roubou, então não dá pra ficar... Cara, eu só falei isso, entendeu? Beleza. Terminou o programa. O resumo que a Jovem Pan fez e joga no YouTube deles e no site, nem entrou essa parte do Maluf, porque eu falei de outras coisas também. O Amoedo recortou exatamente essa fala, jogou no Twitter e falou, espero que o partido tome presidência, é inadmissível um candidato do Novo falar que o Maluf tem alguma coisa de bom. É, por quê? Enfim, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu falei da entrevista do Bolsonaro com o Dória. Entendi. Entendeu? Assim, é inadmissível elogiar alguma coisa do Bolsonaro. Então, de julho, a do Maluf já foi em setembro. De julho até setembro teve várias situações que os caras começaram a me capar. Veio o vice-presidente do Diretor Nacional almoçar comigo, escuta, Samara, sua visão com o Bolsonaro, tá complicado, não sei o quê, mas é minha. Então, minha visão, pô, tá lá no Estatuto do Novo que liberdade de expressão é um dos maiores valores do Novo. Pô, eu tenho o direito de achar que o Bolsonaro fez uma coisa boa. Eu não tenho o direito agora de achar. pensar exatamente igual ao Amoedo. Não, mas o Amoedo tá criticando. O problema é dele. Ele escolheu criticar, agora eu tenho que seguir o que o cara tá escolhendo fazer? De jeito nenhum, entendeu? Então, cara, se tiver que criticar o Bolsonaro, eu vou criticar. Agora, se tiver que elogiar, eu vou elogiar e não vou ficar abaixando a cabeça, entendeu? Que é o certo, né? Que foi aí que pegou com os caras, porque no Novo os caras abaixam a cabeça pro Amoedo. E aí E aí